O que foi descoberto por Cabral, em 1500, o Brasil se tornou colônia de Portugal. Em 1808, o rei de Portugal e toda a sua família mudaram-se para o Brasil. O tempo passou e em 1821, o rei decidiu voltar para Portugal. Porém, deixou o seu filho, Dom Pedro I, como príncipe regente do Brasil. Mas, Portugal queria, de qualquer forma, que o Brasil voltasse a ser apenas uma colônia. Porém, Dom Pedro I e o povo não aceitavam essa situação. Foi, então, que no dia 7 de setembro de 1822, às margens do Rio Ipiranga, que Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil, com um grito, independência ou morte! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto O Pedro Américo de Figueiredo, quando ele construiu esta tela, quando ele elaborou esta tela, ele já era um pintor muito famoso, morava na Itália, o seu ateliê era na Itália. Esta pintura foi feita lá. Então, o pano foi pintado no seu estúdio, em Florença, e ele buscou imortalizar uma cena que ninguém havia visto. Porque quando Dom Pedro passou pelos campos do Ipiranga, em 1822, esta região aqui era um arbalde, era um lugar irmo. Dificilmente os cavaleiros paravam aqui, porque eles faziam uma parada depois da subida da serra e uma outra mais adiante. Mas eles resolveram parar as margens do riacho. Então, a ideia do Pedro Américo foi dar visibilidade para um cenário e uma cena que ninguém tinha visto. E que os membros da comitiva que prestaram depoimento, narraram de uma maneira muito sumária. Então, a cena foi registrada de uma maneira muito simplificada. Então, o que ele fez? Ele fez um cenário absolutamente povoado. Ao lado da comitiva do Dom Pedro, que era realmente muito pequena. Ele fez uma guarda enorme, com cavalos todos puro sangue, o que quase não existia no Brasil. Mesmo Dom Pedro teve que subir a serra no lombo de mula, porque cavalo não aguentava a subida, apesar da subida ser calçada, toda de pedras. Mas era uma subida muito íngreme, era uma viagem muito complicada. Dom Pedro, naquele dia, saiu de Santos, às oito da manhã. E ele foi chegar aqui no Ipiranga, às quatro da tarde, mais ou menos. Então, foi uma viagem dura, difícil. O que Pedro Américo observou? Ele esteve em São Paulo antes de aceitar a encomenda para fazer o quadro. Porque ele recebeu uma encomenda. Este quadro foi feito para estar onde ele está. Ele era o complemento necessário deste prédio em que nós estamos, que é o primeiro monumento à independência, o monumento do Ipiranga. E os mentores deste prédio achavam que não bastava construir uma obra de alvenaria. Era necessária a presença de uma tela que reproduzisse, criasse no imaginário das pessoas o que tinha acontecido. E Pedro Américo aceitou a encomenda. Então, ele esteve em São Paulo para observar a paisagem, para observar a atmosfera de São Paulo. E ele deixou um livro escrito sobre isso, que se chama O Brado do Ipiranga, em que ele narra como é que ele fez a tela e por que ele adotou determinadas opções. Então, ali, nesse livreto, ele diz o seguinte. O pintor não pode ser escravizado pela realidade. O pintor tem que superar a realidade. Então, ele construiu um cenário onde estão presentes os tropeiros que fazem parte da paisagem paulista desde o período colonial, onde está presente também um tocador de carro de boi, como uma figura simples do povo que está observando o que está acontecendo. E é muito sintomática a presença dessa vegetação que separa o centro destas figuras que estão mais ao lado. Porque esta vegetação aqui é uma vegetação usada justamente para fazer quase que uma cerca viva nas pastagens. Então, é como se do lado de cá estivesse uma população humilde, que apenas está vendo o que está acontecendo, mas que não está participando diretamente da cena. E a cena não está no meio, ela está mais à esquerda, que é onde está Dom Pedro. E este conjunto forma um movimento, o cavalo batendo com a pata na água do riacho, subindo a água. Então, é como se tudo estivesse em movimento. E lá ao fundo, uma casinha caipira, uma casinha de pau a pique, para dar a entender que era um pouso. Que Dom Pedro havia chegado no final da estrada, num lugar de reunião, e que então ele tomou a iniciativa de proclamar a separação de Portugal. Esse uniforme inspirou os dragões da independência, que fazem parte dos desfiles militares, todos estão os dragões. Então, a tela é que inspirou o uniforme que veio depois. E a casa, aquela casinha, inspirou a Casa do Grito. Porque quando Dom Pedro passou por aqui, era um arrabalde, não havia nenhuma construção. Mas quando Pedro Américo esteve visitando o lugar, ele percebeu que havia esta casa de pau a pique. Que realmente era um sítio. Um sítio muito simples, de criação de porco, galinha, essas coisas. E que foi comprado pela Prefeitura de São Paulo em 1936, para se tornar na Casa do Grito, conforme o modelo que Pedro Américo tinha construído na tela. Então, há um conjunto de ações que antecede a tela, quer dizer, a construção do monumento, a necessidade de estabelecer o 7 de setembro como marco da história do Brasil. E Pedro Américo participa de tudo isso, mas a tela permitiu que outras intervenções fossem feitas, principalmente aqui na região do entorno do monumento, com a construção da Casa do Grito e sua inauguração em 1954, nos 400 anos da cidade de São Paulo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto